Música Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado Domingão, hoje Domingo de Ramos, você que é católico Ótimo finalzinho de Domingo de Ramos para você, está finalizando mais um domingo Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, mas é bater um papo Você que gosta do nosso conteúdo, continua assistindo nossos vídeos aí Continue aqui nesse vídeo também, porque muitas pessoas começam a assistir o vídeo, sai do vídeo Às vezes também pode estar ocupado, pode estar fazendo alguma coisa Mas o intuito desse vídeo hoje é falar sobre um pouquinho da gente aqui na roça No nosso dia a dia aqui na roça Estou aqui, né, cansado, molhado, suor Dia de domingo, vai de dia de domingo hoje, trabalhando dia de domingo na roça É disso mesmo que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje É muito importante a gente bater aquele papo, dialogar, trocar aquela ideia É importante para a gente, para você que está do outro lado, que tem vontade de ir embora para a roça Para você que está começando um sítio, está todo animado Para você que está querendo ir, né, e comprou um sítio agora, está muito animado E toma muito cuidado com isso que eu vou passar para você agora Respeito de trabalhar na roça, tá? Então vamos lá, nosso vídeo de hoje Já desce aqui embaixo, curte, compartilha E faça seu comentário no final desse vídeo o que você achou Pessoal, para começar o vídeo, logo pela manhã hoje A gente tinha uma madeira aqui na frente, a gente já arrancou essa madeira daqui Já mudou a cara, já da frente aqui da chacra A madeira eu já coloquei lá embaixo A madeira, quando a gente comprou esse sítio aqui Esse novo sítio, a gente foi fazer essa casa Tinha muita madeira, então a gente sobrou bastante madeira E a gente montou aqui Eu nunca tinha tirado daqui, porque até em tanto A gente ia precisar dessa madeira, pessoal Para estar fazendo outras coisas Só que daí, o dia a dia da gente é tão corrido Que às vezes não sobra o tempo, não sobra aquele tempinho, né O cascalho, que é o dinheiro para você estar fazendo alguma coisa Mas é muito importante você também manter a limpeza O quintal, graças a Deus, gosta de manter limpo o meu quintal Está branco assim porque é a imagem do celular, tá, pessoal? Então, vamos lá Gente, é o seguinte Hoje eu comecei, já tirei aquela madeira Qualquer madeira lá embaixo, igual eu falei para vocês, repetindo E aqui nesse local, o meu sonho é fazer um jardim Essa grama aqui, hoje eu já andei Está vendo aqui, ó Fiz um quadro de grama em roda desse pé de coco Esquadrejei certinho, planejamento Primeira coisa, pessoal, para você estar fazendo isso aqui Planeja tudo certinho E antes de começar, porque depois que você fazer Não tem como, mas se você tirar Porque, ah, eu vou plantar um pé de coco Esse pé de coco aqui mesmo, aqui Eu tinha a intenção de plantar esse pé de coco Uma carreira aqui Aí, na época, morreu dois pés de coco meus Eu acabei deixando ele ali Só que ele ficou meio torto Observe que ele ficou meio torto, está vendo? Ele ficou meio torto Então, por isso, eu vou deixar ele quietinho ali Tá Então, eu levantei cedo, já tirei a madeira Já vim aqui, já tirei Esquadrejei a largura certinho da entrada Aqui, do espaço Que eu tinha lá daquela cerca lá Até aqui, para me plantar grama E agora, tarde, que eu consegui plantar grama Que tinha visita em casa Aqui, aquela plaquinha de mensagem Eu não terminei Só que peguei e fiz aqui Coloquei o toco E não acabei de terminar Meu sonho também é pintar ela Deixar tudo pintadinho, organizado Mas, para isso, tem até uma faca Eu estava cortando grama aqui, gente Mas, para isso, galera A gente tem que estar planejando E organizando tudo Aqui, do meu outro lado Ele tem um pé de manga Tá Do outro lado plantado Eu vou virar a câmera Para vocês aqui Para me mostrar mais um pouco Para vocês entenderem Talvez você esteja perdido Pessoal, aqui O que acontece Aqui Esses pés de coco Que vocês estão vendo plantado Eu plantei a carreira deles aqui A minha ideia Na época, quando eu comprei aqui a chacra Aqui era a entrada Certo? Bem aqui Desse toco aqui Desse toco aqui Até outro toco aqui Era a entrada Aí eu acabei tirando essa entrada E coloquei lá para cima A nossa entrada é lá agora Lá do outro lado Lá perto aqui, pé de engar Aí o que aconteceu? O tempo passou O tempo passou Só que eu nunca gostei Daquela entrada lá Então qual é a ideia? Eu tirei aquele monte de madeira Ali que eu falei para vocês Daqui Arranquei Eu pensei o que? Eu falei Rapaz, eu vou fazer um jardim Na frente da casa Aqui na frente E organizar tudo certinho Então, mas para isso Eu vou bater uma cerca Que vai pegar lá Perto do pé Lá do poço Vai cortar por aqui E vai vir E vai sair aqui Para isso Eu vou fazer outra entrada Por aqui Vaguinho, mas você está doido? Você não tirou a entrada aí? Por que, gente? Porque aqui a máquina vai vir Estive em contato com o pessoal Da prefeitura Da agricultura Tem um projeto Porteira adentro, né? E eles vão vir aqui para mim Então eu vou fazer um corte Bem aqui, ó Tirar esse barranco de terra daqui Cortar aqui Plainar E jogar essa terra daqui Vou jogar ali Para nós fazer a área da casa Porque foi feita a cozinhária lá Agora eu vou fazer bem aqui A nossa área E com isso eu vou contar Com essa terra aqui Certo? E aqui no jardim Vamos estar fazendo o que? Tem a placa de mensagem Não sei se vai ficar esse toco aí Não sei se Vou colocar um toco de eucalipto É um toco redondo Eu acho que eu vou tirar esse toco daí Não pegou muito legal O toco de mensagem Não sei Mas na hora que eu tiver pintado também Tudo muda, né, gente? Ele está feião assim Mas tudo muda Vou estar plantando outras flores também Aqui na frente Se Deus quiser Com isso eu já plantei essa grama aqui Tá? Tudo hoje Então o que eu quero dizer? Aí tá Plantei Tem que ir para a gente de árvore Aqui tem que arrancar tudo isso aqui E tem que organizar, né? Então o que eu quero dizer para você Em respeito do trabalho aqui na roça Hoje é domingo Hoje eu peguei cedo Né? Eu comecei logo cedo Trabalhando aqui Fazendo esse serviço aqui Né? É... Na roça, gente Você que está agora logado O que eu falei lá no início do vídeo Você que quer ir para a roça Você que está pensando de ir para a roça Você que quer viver da roça, né? Você que está aí Ah, Vaguinho Eu quero ir para a roça Gosto muito dos seus vídeos Assista os vídeos de fulano Assista vários vídeos também De outras pessoas Que moram no sítio Veja que você está suado aí Isso é muito importante Isso é muito bacana Pessoal, tudo tem um preço para você pagar Né? Tudo tem um preço Eu costumo falar O preço, ele é muito caro Só que ele é muito saboroso Lá na frente ele é muito gratificante Por quê? Porque hoje É dia de domingo Né? Dia de domingo É... Desde cedo a gente trabalhando Almoçamos Estava com visita aqui em casa Meu sobrinho estava aqui hoje Né? E a gente dando atenção A gente almoçou Tudinho Então o que acontece? Dia de domingo Poderia eu estar passeando Poderia eu pegar a minha família Que dá uma volta Né? Poderia eu pegar a minha família Que nós ir para o Rio Para a casa de um familiar Para a casa de um parente Viajar para outro lugar Não, eu resolvi fazer isso aqui Minha esposa foi para a igreja Mais o Gabriel E eu fiquei mexendo aqui Trabalhando um pouco Aqui na chacra aqui Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui Ah, Vaguinho Mas dia de domingo Dia de descansar Eu entendo que é dia de descansar Só que no sítio pessoal No sítio quem faz o descanso É você Por exemplo Amanhã é segunda-feira Se eu não trabalho para fora Não trabalho em outro local Eu posso fazer meu descanso amanhã Porque eu trabalhei de domingo Né? Então eu posso fazer meu descanso De segunda-feira Isso que é importante Por exemplo Amanhã é segunda-feira Eu posso pegar aqui E dar uma descansada Deitar ali Vou descansar Não, não vou trabalhar Não trabalhei ontem Está bem corrido Mas na roça pessoal Se você observar bem Não tem esse dia não Você tem que estar dando o seu sangue Porque se eu quero esse jardim Eu vou ter que fazer Dar o meu melhor Se eu quero É Fazer Alguma coisa ruim Na minha casa Eu tenho que dar o sempre Meu melhor Eu tenho que trabalhar Eu tenho que ter planejamento Hoje eu planejei várias coisas Nesse lado aqui Acredito eu Que tem um projeto futuro Nesse lado Espaço lá de cá Então vocês devem adivinhar Saber o que é Que eu sempre falo aqui no canal Mas isso aqui eu tenho que fazer E não há dia Não há hora Você tem que botar a mão na massa Você tem que colocar a mão na massa Você tem que acreditar no seu potencial Você tem que ver o dia Ah, Vaguinho Hoje é sábado, domingo Hoje é feriado Não dá para trabalhar Não, pessoal A hora que você tiver Uma chance de fazer alguma coisa No seu sítio Na sua roça Na sua casa Pode ser na cidade Em qualquer lugar Faça Faça Não espere o amanhã Tá Porque na roça não tem disso Vaguinho Eu quero comprar um sítio Para me chegar só ter lazer Beleza Só que daí você tem que ter dinheiro no bolso Para você estar pagando outras pessoas Para trabalhar para você Resumindo Você vai ter que gastar com uma coisa Que você mesmo poderia fazer Mas se eu tenho dinheiro Eu vou pagar uma pessoa Para trabalhar para mim Vocês estão entendendo? Então o que acontece É isso que eu quero dizer para vocês Na roça não tem dia Na roça você tem que dar o seu melhor Na roça não tem hora Claro que você não vai endoidar E dá para aquele solzão Que te dá um sol de 1.800 graus 2.500 bilhões de graus Não, eu não vou fazer isso Respeito Mas deu no sábado Deu no domingo A gente tem que trabalhar Aqui ó Fiz um quadrado aqui Agora plantei a graminha Está plantada aqui Esperar dar uma chuva Se não chover Já vou pegar Minha mangueirinha ali E já regra ela Vocês estão entendendo? É isso que eu queria passar para vocês Sempre dar o melhor de vocês Não importa Se é na roça Se é num trabalho Que você trabalha na cidade Mas o papo é Hoje na roça Tem dia certo para trabalhar? Não tem Eu respeito o domingo Respeito o dia santo Eu sou católico Hoje é dia domingo de ramo Talvez você vai ver esse vídeo Hoje Talvez não Talvez você vai ver Só segunda-feira Mas respeito todas as entidades Mas eu gosto Hoje eu já bati veneno Em algum local No meu aceiro de cerca Eu gosto de manter Minha cerca limpa Já bati o veneno Então tudo isso Aqui na roça Você pode estar Fazendo todos os dias Não escolhe Ah, vou trabalhar só na segunda-feira Não existe isso Vocês estão entendendo? Pessoal, você gostou desse vídeo? Curte e compartilhe Dá o seu melhor Compartilhe Para outro amigo seu Mostre para ele também Que ele pode fazer E pode fazer todos os dias E não escolher o dia certo Para estar fazendo isso aí O trabalho na roça Ele é desse jeito Ele é cansativo Mas é gratificante Vocês entenderam? Agora eu vou tomar um banho Tranquilo, sossegado Né, três horas Quatro horas da tarde Vou ficar mais sossegado E pronto, de boa Já fiz o serviço Que eu tinha que fazer E se amanhã eu quiser Ficar sossegado Eu posso ficar sossegado Se amanhã eu quiser ir trabalhar Eu vou trabalhar Vocês estão entendendo? É isso aí pessoal Comenta o que você achou desse vídeo Se vocês também concordam comigo Beleza? Um abração Fica todos com Deus Lembrando que esse canal Tem apoio de Real Agropecuária E Klebe Ávila Compositor Beleza? Um forte abraço Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E o tempo está vindo Está formando Vai mohar nosso jardim Valeu!